Pessoal, estamos aí na Igreja Mundial da Central para bater aqueles minutos no mar. Estamos a ganhar um pouco. Bater aqueles fracos. Família da Miúda, da Igreja Central, estamos a ganhar esses miúdos, então fiquem ligados já, família. Paco, Paco, Soda. Vamos marcar só quatro goles, quatro goles. O moço é evitar quarenta goles. Família, estamos aqui, acabamos de chegar na Igreja Mundial da Estimidade Central. Temos uma partida de futebol, tanto os rapazes como as meninas, então fiquem ligados já, família. E mais, acabamos, acabamos. Expectativas para esse jogo? Quatro, zero a favor da Igreja Mundial da Estimidade Central, não me dá cargo para ter dado a gente. Ok. Desculpa, vou ratificar, seis, zero. Seis, zero, sim. Seis, zero. Não, não é pouco, vamos respeitar também a diversidade. Fala! É que a Ruti vença como sempre, então fiquem ligados já, família. Filma. Olha, estamos aqui, estamos aqui, oh, direitora, estamos aqui com a diretora da central, irmã direitora. Vem, vem aqui, vem. Expectativa, expectativa do jogo, expectativa do jogo, irmã direitora. Vem, vem aqui, oh, pretendo ganhar, hein. Expectativa do jogo, irmã. É para, a Messi tem lesão, a Cristiana Ronaldo já não veio, ficou no bairro aí, está mal. A Benzema. A Benzema está aqui. Benzema, Benzema, Benzema. Como é que vai correr o jogo? Benzema, é loucavo. Dá aqui a mana, dá claque, dá claque, claque. Oh, é só eu, quero apoiar. Jogo muito. Eu e o Evaldino quem joga mais. Não, nunca tive. É claro que é o Evaldino. Saindo, saindo daqui. Família, então, começou o jogo já, das meninas. E daqui a pouco eu mostro como está, ocorreu o jogo. Olha, as moças aí da central são muito fracas. Vamos, Tomásia. Vamos, Tomásia. Vamos gravar. Vamos gravar. Estamos aqui na igreja central. Vamos, vamos, estamos aqui. Vamos, vem, vamos. Vamos, vai aparecer em todos. Olha só, rebolou. Vamos, Tomásia. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Chuta, Tomásia. A seleção feminina é o que? É um caso perdido. Pelos vistos, a nossa jogada estão jogando bem, mas só que eu como presidente do nosso time, vamos ver que vamos ganhar, vamos perder. Vamos perder, vamos perder. Vamos ganhar ou vamos perder? Vamos ganhar, vamos perder. O treinador, faz a planificação aí. Porque aquela guarda-rede tem bem bem bem. Aquele homem só quer uma guarda-rede. Que homem? Então você não tem nenhum homem cá. No basque, no basque. Vamos escutar o treinador. Você está jogando basquete? Sim, sim, sim. Você sabia que o basque é? Olha, tem verdade. Crates, a família. Ora, dos crates, dos crates. Seu craque aqui é? Sou craque. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É um grande, fake kick, e os players não estão felizes com Neymar. O melhor que? Depois de um jogo. É um jogo difícil. É um jogo difícil. Não vou falar com o senhor por esse dia. Eu estou feliz porque por ver da rua é jogar com a central. Meu Deus, esses meninos encontram comida onde? Você encontrou comida onde? Não nos meteram no jogo. Estamos bem tristes, mas fizemos aqui um bom... Vamos comer a gasolina. Aqui tem cozinha, tem cozinha, tem cozinha aqui. Tem uma cozinha. Vamos fazer. Vamos fazer. Tá a cunha? Tá a bater? De boa, de boa, tá aí no Brasil. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho